Finalmente eu vou jogar com a Bibi no Brawl Stars E vou mostrar pra vocês o super dela E tudo sobre esse personagem Agora, aqui no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash naga mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estou aqui na minha conta do desenvolvedor Isso mesmo E vou testar, aí você tá vendo na tela aí que eu já estou com a Bibi na tela pra vocês Vou mostrar direitinho pra vocês aqui todos os detalhes dela Olha que top que ficou esse Brawler, mano Olha que bacana Mó estilosa com aquele... o taco na mão Malandro, que doideira é essa? Muito louca essa personagem A Bibi, além de tudo, tá muito forte Vou mostrar pra vocês também jogando com ela nos modos Mas antes eu quero mostrar uma coisa que muita gente ficou perguntando Mas e o super dela? Será que o super dela é aquela batida que afasta ela? Qual é o super dela? Bom, vou mostrar pra vocês e acho que nada melhor do que mostrar pra vocês Ela... esse super aqui, ó Deixa eu pegar aqui pra vocês Aqui Aqui dá pra gente testar o super de uma forma diferente, mano E aqui fica bem mais explicado pra vocês Bom, vamos lá então Eu vou explicar pra vocês como eu vou funcionar Olha, é o seguinte A Bibi tem ali uma barra amarela embaixo das barras de ataque dela E aí, pra você entender É muito simples, ó Você vai bater... Quando ela tiver cheia essa barra Você vai arremessar o seu adversário pra longe Quando ela tiver cheia, então Você arremessa pra longe Quando ela tiver aí... ainda Sem nada Ou sem a barra Você não vai arremessar pra longe Só vai tirar o dano lá mesmo Ó Só o dano lá mesmo Agora se eu for lá e for carregando, ó Não bati E aí eu vou dar o primeiro tapa, ó Arremessa pra longe, galera E olha, é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês aqui no outro mapa No outro parte do mapa aqui Que também joga pra bem longe, ó Vou botar aqui pra cá, ó Olha lá Olha o que acontece Joga pra longe também ali o... O nosso amigo robôzão, ó Quando já não tem mais a barra cheia Ela para de empurrar Mas quando tem ela cheia Olha o que acontece Pou! Já foi pra lá também Muito bom, né, galera? Agora eu quero mostrar pra vocês o super, galera O super é uma coisa muito louca E vai acontecer da seguinte forma Eu vou soltar o super E vocês vão ver que eu vou conseguir Acumular alguns supers Durante o período que eu tô soltando o super Porque aqui A gente vai ver que aqui A gente consegue dar muito super seguido Por conta da quantidade de... De... Adversários que a gente tem aqui, ó Vou colocar aqui Eu vou vir aqui no cantinho Olha o super se acumulando Você vai ver que o super vai ficar batendo Vai ficar se acumulando Ó, dá uma olhada Eu vou tentar soltar rapidinho Assim que já soltar Eu já solto outro Três super na tela Olha isso Quanto super na tela, ó Três supers acumulado na tela O que que ele solta? A Bibi solta aí uma bola de chiclete gigante E ela vai rebatendo O alcance dele é muito longe, ó Vou até bater aqui mais um pouquinho Pra poder pegar o super de novo Vamos lá, vamos pegar aqui Peguei o super de novo E aí eu vou soltar Vocês vão ver que ele vai ficar rebatendo E aí no período que ele tá rebatendo Eu consigo soltar outro Porque aí já acumulou mais dano nas tropas também, galera É muito doido E você vai ver que, ó Vou simular aqui pra você Olha o tamanho desse super Ele bate lá no outro lado da parede E volta Então, nesse período aí Eu já consigo soltar mais um super Olha lá Já solto mais um Já solto mais um É isso, ó Solto mais um Mas aí já tem Três super na tela Ao mesmo tempo Doideira, né, rapaziada? Bom, agora vamos testar aí na prática Jogando alguns modos Pra vocês verem Como é que tá essa personagem Então, bora lá Vamos testar na prática Vamos lá, então Estamos no combate, mano E agora a gente vai achar aqui, ó Os personagens Vamos ver o que vai dar Contra os personagens de verdade, né? Ó, pegamos aqui Encontramos aqui, ó Um personagem O... Opa, opa Deixa eu pegar aqui até aqui, ó A minha cacheta E já bater aqui, ó Ó, eu vou deixar encher o amarelo Ah, ele fugiu Eu ia deixar encher o amarelo Pra vocês poderem ver Agora acho que vai dar Agora acho que vai dar Vamos ver se a gente consegue Jogar ele pra longe Olha lá Bateu Ele foge, mano Filha da mãe Agora eu vou também pegar aqui O meu super Pra vocês verem o super aí No... Ó, olha onde ele vai, ó Dá uma olhada Dá uma olhada onde ele vai, ó Olha isso aí Onde ele vai A lonjura do negócio Olha, já bateu ali Consegui... Opa, opa, opa Vamos dar a vazada aqui Senão vai dar ruim Vamos pegar aqui mais uma cacheta Enquanto isso E aí a gente já vai partir ali pra cima Ê, danado Ê, danado Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Já jogando pra longe Olha que doideira, mano Joga pra longe Joga pra muito longe ali Com esse poder aí Esse passivo Esse poder passivo, né? Essa habilidade passiva Da personagem Vamos jogar pra longe agora A nossa amiga Aqui Boa Ai, não pegou Fugiu ali Ficou, fugiu Vamos soltar aqui, ó Olha isso Soltamos ali Ele bate várias vezes ali E acaba dando o dano Na pan É uma doideira É uma doideira Vamos aqui agora Aproveitar essa batida aqui Ó, já batemos ali Arremessamos pra longe E acho que agora Já foi Não tem jeito No combate Nós levamos a melhor Vamos lá Jogando com boots É claro Com bots Vamos lá então Agora pra outro modo Vamos lá então Agora no mapa da hora Que é o mapa aí Já em homenagem É o mapa da Retro Retrópolis, né mano Então Já tem aí a temática Do Retrópolis Muito neon Eles solavam até Naquelas caixas Que a gente recebeu E olha o dano aí Que vai dando Vai dando Olha lá Bateu ali Soltei minha Soltei meu Super, né O meu Chicletão Soltei meu chicletão Bateu, bateu, bateu Boa Pegamos ali Ela ali Agora a gente vai aí Pra treta Vamos arremessar o Leo Pra longe Eita Vamos soltar ali Nossa Pegou ali Passou rápido Passou rápido Olha aí Vamos esconder aqui Porque o negócio vai ficar doido Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou dar aquela paulada ali Pra jogar pra longe Olha que top, mano Eu consigo jogar o adversário Pra perto de algum amigo meu, né Então essa é a ideia Olha lá Arremessamos de novo Conseguimos bater ali pra longe Ali a gente tem agora O poder de novo O... Esqueci o nome dele O... 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 Não lembro agora direito Mas é isso Ó Batemos ali pra longe E aí a gente vai agora dar o dano ali Pra... Aê Bateu na volta Conseguimos dar o dano ali pra fechar Muito top, né E esse mapa ficou muito bonito Vocês veem ali do lado Tem Jukebox ali do lado também Tá doido Esse mapa tá muito bonito mesmo Vamos lá Vamos arremessar pra longe aqui O Leon Não, foi a pan Acabou sendo a pan Acabou sendo a pan Ó lá Soltei minha... Minha... Bubble gun Meu chicletão, né Meu famoso chicletão Ah, isso aí Recebemos ali A vitória Muito legal, tá Esses mapas são muito bonitos Vamos agora jogar em outro modo Pra ver como que tá Vamos lá então Mais um modo aqui Agora é o roubo, hein E olha que lindo que tá Esse retrópolis do roubo aqui, mano Tá realmente muito bonito Olha, vários detalhes Cara, tem uns cones aqui Muito top também Ó, dá pra destruir Que top Nem sabia Vamos lá Batemos aqui de leve Soltamos ali Nosso chicletão Pega ele Pega ele Opa, beleza Pegamos ali Vamos lá, vamos tentar subir ali Eu quero ver o meu chicletão Quero testar o chicletão Bossa, bateu um pra longe, né Mano, bateu um pra muito longe Quero testar o meu chicletão Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate Quero testar o meu chicletão Aqui, ó Aqui, ó Eu quero fazer isso aqui, ó Pra ver como que tá isso daqui Se ele dá muito dano ou não Qual que é a ideia É, não tira muito dano não, viu Tirou oito ali, acho Se não me engano Foi isso, foi isso Vamos ver ali se dá Dá dano na to... Ô, aí dá, hein Aí dá, hein Ó, dá bastante, hein Dá bastante Dá bastante Ó, agora a ideia é fazer ali bater bastante Vamos lá Bateu, 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 bateu Nossa, é muito dano ali, hein É, ela dá rebatida ali O bagulho é doido, hein O bagulho é doido Cê é louco Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí a gente solta aqui E aí a gente solta aqui de novo Aqui, ó O chicletovski Pra dar o dano ali Mano, é muito chiclete ali, mano É muito chiclete rebatendo ali E aí é o seguinte, mano A minha rebatida pode pegar todos os personagens de uma vez E jogar todos pra longe de uma vez só O chiclete pode ficar batendo e voltando ali Nos personagens quantas vezes precisar É uma doideira, então É isso, galera Aproveita ali, ó Vou soltar aqui meu chicletão de novo E aí a gente consegue ali Opa, juntou tudo ali Olha meu chiclete como vai longe, mano Que isso, que absurdo Vamos soltar o chicletão ali de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha o chiclete batendo lá várias vezes, ó Meu Deus, que doideira Vamos lá agora pra fechar essa partida Porque aqui já foi O modo também já foi É isso, mano Jogando com a Bibi ao vivo, galera É isso mesmo Jogamos aqui algumas vezes com a Bibi Personagens rica da balada Tá aqui pra vocês, ó Bibizeira Então vocês puderam ver aí um pouco mais do super dela Da habilidade passiva Que ela empurra os personagens pra longe Além de dar o dano neles também Você viu que Quando você tá muito grudado no personagem Quando você vai bater Acaba não batendo Não pegando no personagem Dependendo da posição e o momento que ele tá Não pega Então tem que ficar ligeiro também Então é isso Alguns detalhes pra vocês aí Pra vocês poderem ganhar a Bibi E jogar de uma forma que seja muito top Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, deixa o like Não esquece Hoje tem live no Facebook O link tá aqui na descrição Vai lá Começamos mais uma semana Live todos os dias pra vocês Então é isso, galera Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui